Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana. Agora eu acho que eu tô chegando no arco final dos negócios lá do Lark, né, do submundo, e matar dragão e perceber o peso das suas tropas ações. Agora vamos lá. Eita, eu sou o Sierra, a Dragoon, eu fui mandado com o meu mestre Vin Diesel pra caçar o Lark. Mas eu não posso navegar pelo vasto submundo sozinha. Você vai lá comigo? Claro que eu vou com ela. Vamos lá então. Olhando o submundo... Espere! Tá vendo? O que foi, cara? Eu sinto mal? Claro, cara! Você tá no... No submundo. Ó, nobre e medíocre. Dracones? Dragoon, então você veio... É... Recuperar o seu irmão. Que fraternal. Isso é apenas uma moeda do meu agradecimento. Peguem ela. Ô, caramba! O dragão... Escarlate... De chocolate. Poxa, eu queria lutar contra tudo isso de gente. É raro ter... Poxa, que triste. Você não pode me repulsar com as suas sacanagens, Bracões. Artimanhas, suas enganações. Artimanhas eu acho que é melhor mesmo, né? Conseguindo... É o caminho de... 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 Sempre, né? Vamos lá seguindo pra cima. Agora eu pego aqui pra esquerda, essa parte aqui de baixo. Não, não é pra lá não. É pra cá. Continua descendo. Pô, agora começa a aparecer gente. Tomara que a... Ah, eu acho que a irmã dele vai ser tão forte quanto ele, né? Ah, não peguei o item. Cheguei dinheiro. Tudo bem. Opa, olha o tamanho desse... Ih, isso aí é igual os bichinhos ali que eu tinha vencido do chefe, que fica fingindo ser eu. Pra... Pra... Arrancar... Mato dos outros, pra fazer chá. Babaca, né? Atitude de otário. Acho que é aqui. Ah, nem sabia que... Eu meio que na cagada de ter ido pra cá. Eu não sabia que só ficar ali e abrir um lugar. Vamos seguindo. Ué. Ué. Ah, eu acho que eu tô num loop gigantesco. Então, eu acho que é aqui então. Opa, não é, mas tem um item aqui. Um aroma de óleo. Aroma de óleo. Vou rompar e entro nessas portas então, ver se acontece alguma coisa. Ah. Então, é aqui. Ah, o fundo do submundo com você. Ah, você toca nele e você vai pro final da parada. Espere. Eu tô sentindo mal ali pra frente. Você tá pronto? Claro. Já é. Vamos lá então. Finalmente, depois de tantos anos, meu desejo foi concluído. Você me serviu bem, Lark. Lord Dracones. Eu posso retornar pra minha forma original agora. E fugir desse patético submundo. Não tão rápido, Dracones. É uma lobo a unicórnio, né, cara? É muito maneiro. Aí sempre tem que esperar a desgraça do Chocobo chegar perto. E você vai ter que passar por nós se você quer ver a superfície. Lark. Se erra. Dracones está apenas usando você. Você não consegue ver. Eu sei. É por isso que eu queria você deixar pegar ele. Lark? Não pode ser. É isso, Dracones. Eu coletei a energia da mana pra você. E você vai amplificar ela. E assim que a hora de retornar chegar, você e eu lutaremos. E apenas o vitorioso deverá... Esse era o nosso acordo. Lute comigo como foi combinado. Você está certo, Lark. Você é meu dragão. E meu mais querido parceiro. Você me serviu muito bem. Então eu deveria lutar com você como eu prometi. Mas primeiro, você deve ter a sua recompensa. Grab love. Porque o que você fez com o Lark é apenas uma recompensa. Seu irmão sempre quis ser um forte guerreiro. Igual a irmã dele. Ah, 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 ah. Eu apenas garanti ele o desejo dele. Mas pare, Dracones. Agora, mute, Lark. Vença sua irmã e demonstre sua força. Acho que custava tanto de lá. O Lark. O Lark e Tubacillus. Uou, Lark. Eita. Oh, ele virou bem grande. Isso não é nada como a irmã dele. Eu também vou usar o meu poder. Mas desviou dos nossos dois poderes. Não. Algum de nós acertou ela. Não sei bem quem, mas... Pera, ele está todo lado, mas vou usar o poder. Oh, caramba. O poder dele é pézinho de metralha. Pé da milícia. Cara, ele não é forte não. Não morreu. Pronto, todo mundo ganha a XPzinha. Faz tempo, né, que todos os chefes que eu luto dão 600 em vez de XP. Lark. Sister. Eu sabia que eu estava fazendo ela errado. Mas eu queria retornar para o mundo dos vivos. Retornar para você. Lark. Me perdoe. Ah, morreu. Eu vou me vingar. Lark. Dracones, então ele vai coisar de novo. Eita, desgraça. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. É, estou tremendo. Pô, caceta. É, parece que deu. Ah, agora virou um castelo. Ah, agora virou um castelo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bela ponte. Tá, então essa é a fortaleza do Dracones. Eu pensei que foi, tinha sido destruída. Eu estou feliz que todo mundo está bem. Ah, agora tu aparece, né, galinha do inferno. Vindizel. Essa é a minha forma de espírito. Minha alma está contigo. Você estava protegendo a gente? Vindizel. Eu falei, eu não pude salvar Lark. Mas, marque minhas palavras. Eu vou parar Dracones. Se a respere, tem uma barreira poderosa aqui. Assim que você entrar, pode ser impossível retornar. Mas, Vindizel. Vindizel. É, você não pode enfrentar Dracones sozinha. Então, ele pode transformar você no seu servo, assim como Lark. Lark era o servo dele? A fraqueza do Dracone está na solidão dele. Ele acreditava em ninguém. Ele não era amigo de ninguém. Então, o que eu deveria... Toda a vida está conectada por nós que nos unem. E essa é a sua resposta. Os laços da vida trazem carinho e suporte a quem vai te ajudar. Se lembra dessas palavras, Medíocre? O mundo vai sofrer se nós não pararmos Dracones. Ele quer subjugar toda a vida nesse mundo. Até mesmo os dragões procuram elo com as pessoas através dos outros dragões. Essa é a verdade da vida e a absoluta lei do mundo. Encerra, Medíocre. Eu confio em você salvar os laços da vida. Bote o fim, Dracones. Vamos lutar juntos, Medíocre. Vamos. Ah, pera. Vamos lutar juntos. Claro. Nós não podemos retornar. Você está pronto? Eu estou pronto. E eu vou confiar em você com o laço da vida. Bote o fim, Dracones. Vamos lá. Essa parte só ir reto mesmo. Agora eu começo a curvar. Ah, olha. Esses bichos aqui vão dar dinheiro. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Ah, não sei que eles têm item, né? Caraca, esse negócio não parece transformar. Pelo amor de Deus. Gente, pega o dinheiro aí. Estou precisando. Na verdade, quase não usei dinheiro nesse jogo. Estou com bastante dinheiro, na verdade, já. Vou usar meu especial aqui. Opa, pegou os dois. Ah, esse bicho tem HP, hein? Vamos seguindo. Agora, sobe a escada. Vai, usa o seu poder. Opa, o poder maneiro. O poder maneiro mesmo. Parabéns. Mas, se usar só esse, pô. O outro é muito pior do que esse. Ué, que isso? Ah. Tá, tem lugar pra salvar aqui, mas eu não quero salvar, não. Descer aqui. Deixa eu ir descendo. Olha o cachorrinho. Olha o cachorrinho. Olha o cachorrinho. Pô, tudo agora tem HP pra caramba. Tá, tudo agora tem HP pra caramba. Tem um osso animal. Tem um osso animal. Ah, agora é, é esse aqui pra cima. Ah, agora é, é esse aqui pra cima. Eu não acho que aguento esse golpe. Acertei, acertei. Caraca. Ele esfumou todo mundo em boneco de neve e ficou com um GHP. Mas será que só ficou um com um GHP porque tá com boneco de neve ou... Não, esse golpe é a responha. Ah, esse é bom. A vida dele... Ah, eu acho que agora sim. Finalmente. Ah, agora que você usa esse golpe. Acabou. Já morreu já. Não adianta. Eita, saiu um laser ali estranho. Bora voltar aqui. Tomara que dê pra pegar os... Ah, tem uma pilastra ali. Ah não, consegui. Agora deu. A desgraçada vai pro meio do negócio só pra pegar toda a XP. Pô, já tô dividindo a XP com todo mundo, cara. Pelo amor de Deus. Tô quase parando, porque eu podia estar com a defesa melhor, e eu não tô. E esse pessoal ainda tá me sacaneando, cara. Agora vem aqui... Mais um lugar pra eu ficar caindo. Acho que vai ter mais um dragão aqui, né? Nossa, pô, o dragão é diferente. Ah, esse dragão é muito maneiro, tá, né? Ah, cara. Queria tanto dragão, né? Só que... É que é chato conseguir um dragão. Tem que ficar indo e voltando do negócio. Ah, porra, vocês fizeram desviar alguém, hein? Me ajuda, deixa eu ajudar. Oh, a porta assistiu. Caraca, chocou. Agora posso ir por aqui. Opa, quanto bicho. Ah, comentei o chutão neles e ele resolve pegar em todo mundo. Pegou em dois, tá bom. Cara, não consigo. Ah, tenho uma dificuldade de ficar acertando nesses bichos assim, cara. Opa, moeda, pega a moeda. Parece que eu matei o Sonic agora, de tanta moeda que caiu no chão. Tem 120 lucros. Achei que tinha mais dinheiro. Opa, subi essas escadas aqui. Lembra aquela parte lá do... Castelo do Magos, do Chrono Trigger? Bica, bica ele, bica, bica, bica ele, bica, 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 bica ele, bica ele, bica ele. Ela se erra muito sacana. Ela é a única que vai te par dentro do negócio de XP pra ficar pegando. Mas eu aposto que se eu tirar o item de dividir XP, ela vai que nem uma desgraçada pra cima. Ah, morreu já. Na verdade ela vai fugir do negócio de XP. É sempre assim. Se você não quer dar XP pros caras, eles... Não pegam XP. Não, se você não quer dar eles pegam ou se você quer dar eles não pegam. Não, não. Nossa, eu sei muito mal o golpe. Na verdade não, eu consegui pegar em dois então... Não mataram ainda. Pelo amor de deus galera. Matei dois aí. Eu tenho que ajudar você a matar o terceiro. Doomhammer. Parece ser um item muito bom. E aí está vindo ele. Aí vem ele. É, mesma coisa né. Ué. Ixi. Mais, mais gente assim. Pô. Não cansa de ter boss aqui não? Ué. Nada a ele. Eu giro muito osso condensas. Cada vez que ele ganha o dancinho. Não, não, não. Não, eu botei quão 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 quão? Não, não, não. Bola, Pocac, está o dancinho. Morreu? Morreu. Caraca, você erra, você é muito gulona. Olha lá, ficou com 642 XP, todo mundo ficou com 150. Porra, pelo amor de Deus, falta de vergonha na cara. Agora é só ir pra cima mesmo. Ué, isso aqui não abre não? Ah, eu acho que eu... Vou fazer alguma coisa nessa ordem aqui. Bom, de alguma maneira eu passei lá naquele... Ah, será que... Eu passei lá naquele lugar e não venci o cara. Eu achei que depois que eu vencesse aquele cara, ele ia abrir as paladas pra mim, mas não deu. E eu tô pensando até agora, o que que cacetas faltou fazer? Eu acho que, assim, venci os dois dragões e o chefe lá na bola azul. Talvez... Tenha mais coisa por aqui, ou em algum lugar. Dracones! Ah, não! Eu tava indo no caminho errado. Então, tudo certo. Menos mal agora. Um dragão, é? Dragun, quer dizer. É, eu sou o dragun, se erra. E pela ordem do mestre, eu vim parar você. Você é contra mim, tanto quanto seu mestre é. Que nobre! Vem cá! Eu nasci pra proteger a ordem. Você nega os laços de fogo. Você, com certeza, é ridículo, merda. Sei lá. O seu irmão é meu. Não apenas irmão, como a irmã também vão virar meus servos. Todas as almas que você engoliu. Retorne a mim, Jajara. Acravato. E meu irmão, Larque. Prepare-se pra morrer, Dracones. Eita! Vire meu sustento. Eita! Oh, caceta! O tamanho que você já manda. É, esse chefe é grandinho, hein? Não tem pra onde ir direito. Não dá pra ir pra cima. Ah, mas pelo menos eu tô socorro pra caramba. Ah, ele é fraco. Eu tô vendo o amarelinho já. Agora eu tô vendo o meu laranja. E vai virar vermelho depois. Vou tentar terminar ele com o meu doco especial fatal. Já tem? Não, não sei. Alguma coisa aconteceu. Ai meu Deus. Tem tudo discurso. Tá tudo discuridinho. Será que tem parte 2? Ou é só a imagem dele ali em cima pra mostrar que ele tá morrendo? Não tô compreendo. Não tô compreendendo. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Ai, não deu XP não. Babaca. Bem chefe que não dá XP. Pelo amor de Deus. Lark. O Castelos tá... Tá colidindo. Vamos lá. Colidindo não. Desabando, é. Tá lá? Tá lá? Só ir uma assombrada. E voltou a ser o submundo. Não toque nele. Vandize. Por que? Vandize. É por causa do... Da mausão do sangue do Dracones. Por 100 anos daqui... Agora eu vou ser... É... Trancado no submundo junto com o Dracones. Se você tocar ele, você também será amaldiçoada. E você não vai ser capaz de ficar fora do submundo. Que terrível. Essa é a lei dos dragões. Eu não vou deixar você tomar tudo. Não se erra. Essa prova é um pecado. Lark. Eu não preciso de 100 anos pra quebrar um curso de... Uma maldição de dragão. Eu tô acostumado com o submundo. Então eu preciso... Você precisa retornar pra uma floresta. Você não mudou nada. Eu sempre... Sempre me deixar preocupado, etc. Vários pontinhos. Tá tudo bem, Lark. Eu vou ver você depois. Se erra. E então... Depois disso. Parece que eu fui fazer paz com o pessoal aí e tal. Devolver os dragões. Os guardiães da ordem. O dragão azul e o osso do dragão voltaram à vida. Eu acho que é isso, Fábio. Eu não sei. Não deu tempo de ler. Aqui, novamente. Mais... Uh! Mais desabamento. O dragão. E então a mana roubada foi seguramente retornada à terra. Não tem a... Poucos sabem que irmãos e irmãs se separaram. Por causa de constante guerra. E então... Ué! Finalmente reunidos. Que fofo! O dragão escarlate. Fim. Mais uma missão finalizada. Essa foi demorada, hein? Nossa Senhora do Céu. E agora, como sempre, né? Voltar aqui pra casa pra poder falar com... O meu kakitito. Sobre minhas... Altas aventuras. Falar com ele aqui. O Dracovus. E é isso aí. Vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou estar fazendo mais uma missão. E... Porque eu estou fazendo cada vídeo uma missão. Então é isso. Até o próximo vídeo. É nóis! Tchau! 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 Tchau!